Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui falamos sobre investimentos no exterior. E para você que já me acompanha há muito tempo, meu muito obrigado. Vamos hoje então falar sobre esse REIT, que é um REIT que já tinham pedido para eu falar sobre ele outras vezes e acabou que eu deixei passar e achei interessantíssimo trazer ele agora. E é um forte candidato que vai estar aí concorrendo com outros dois para entrar na carteira BPM High Dividends. E ele, vou dar um spoiler aqui, está na frente, porque ele é um REIT muito bom, que é o NNN, a sigla dele, o National Retail Properties. E aí nós vamos ver agora um pouco a apresentação dele. Como eu havia comentado, é o REIT, que já tinham pedido para falar dele aqui, National Retail Properties, é o NNN. Ele é um grande concorrente do Realt Income, que também já é uma dividend aristocrat. E o Realt Income, que é a letra O, a sigla, eu já tenho em carteira. Primeiro ponto a gente considerar aqui é o seguinte, 31 anos pagando dividendos crescentes, ininterruptos. Ou seja, é um aristocrat, junto com o Realt Income, junto com o WP Carey e junto com o Federal Realties. São os REITs, que são dividend aristocrat. O UFRT, o Federal Realties, ele é até dividend king, então um videozinho no card aqui para vocês assistirem e se ainda não assistiram. Então, quais as principais características do NNN? Primeiro que ele é um aristocrat, então já vimos ele estar pagando dividendos há 31 anos. Tem uma grande diversificação. Então, por exemplo, nós vamos ver aqui, num momento como o de agora, de falências, de lockdown, enfim. É um REIT que, se não tivesse uma grande diversificação, ele poderia ter sofrido mais no momento. Então, nós vamos ver aqui essas características. Já foi testado em outras crises, porque você está pagando dividendos crescentes, ininterruptos há 31 anos. Então, já passou pela crise de 2008, 2009, passou pela bolha das .com, enfim. Várias outras crises aí na história da Bolsa Americana. Alto de Y, ou seja, o dividend yield é alto, está mais de 5% no momento, chegou a ser 6%. Então, é um dividendo bem alto aí, para a taxa de juros que está zero, é um dividendo bem alto. Os ativos estão em boas localizações, e isso é importantíssimo, porque não adianta nada, por exemplo, ativos que estão em Nova York, em Manhattan, é boa localização. Então, dificilmente, assim que a gente tiver mais a comprovação da vacina, as coisas voltarem ao normal, dificilmente esses lugares vão ficar vazios. Possui contratos longos, o que também é muito interessante. Baixa vacância, então, apesar de a gente estar passando aí, já está, a pandemia, a gente já está mais, como é que eu vou dizer, a gente já sabe lidar melhor com a pandemia, né? E, então, eles estão com uma baixa vacância, nós vamos ver aqui. E estão aí, diversificados, então, em 48 estados dos Estados Unidos. Bom, então, olha só. Vamos lá, primeira coisa aqui, ó. Então, mais de 3.000 propriedades, 3.114 propriedades, mais de 380 inquilinos, tá bom? E a gente vê aí onde tem mais, ó, por exemplo, no sul, olha, no sudeste, né, tem 889 propriedades ali, né, incluindo ali a Flórida e tal. Então, a gente vê aí a divisão nos Estados Unidos, né, quem é que está levando mais? O Texas tem 502 propriedades lá, ó. Então, está bem diversificado em todos os Estados Unidos, e também está diversificado entre os inquilinos, ó. Aqui são só alguns inquilinos, né, Wendy's, Mr. Car Wash, Taco Bell, Eleven, LA Fitness, aqui são só alguns, que é para mostrar a diversificação que está, olha lá, em lojas de conveniência, em restaurantes, serviços automotivos, centros de treinamento familiares, né, então, a gente tem ali que a base, né, o, o, do aluguel, está na, em lojas de conveniência, ali, é um reach de varejo, né, aí depois em restaurantes, aí vem diminuindo a porcentagem ali, e olha só, tem, tem muita coisa que foi afetada aí, né, restaurante foi afetado, né, academia foi afetada, cinemas, olha o sete ali, ó, bem complicado, né, então, a sétima posição ali, que com o maior peso, são os cinemas com 4.5, 32 propriedades, 5 inquilinos, né, em 15 Estados, né, e olha lá na coluna da direita, é, os aluguéis coletados aí, né, isso aqui do trimestre terminado em 30 de setembro, a gente percebe que está tudo acima, é, quase tudo acima de 90, né, a gente tem um 76 ali no restaurante, um 73 também em restaurante, é, 85, 84, 32, quando a gente vai para onde? Cinema, então, olha, até health fitness, né, parte de saúde ali, academia, centro de treinamento familiar, está pagando o aluguel direitinho, o que não pagou foram os cinemas, que pagou só 32%, né, 32,9%, outros ali pagando 100%, normal, né, e aí dá uma média de 90%, então, de coleta dos aluguéis, o que está muito bom para o momento, né, e as coisas melhorando tendem a subir isso daí. Aqui a gente vê os maiores, né, os 20 maiores aí, então, 7-Eleven, aquela loja de conveniência que fica em postos de gasolina, né, 140 propriedades, com uma base aí de 5,1%, e a gente vê ali o 7, AMC Theatre, então, são os cinemas da AMC, a EPR Properties também sofre por causa dessa AMC, e ele tem ali, ó, 2,8% do peso dos aluguéis, né, então, é o que mais está impactando aí hoje o recebimento de aluguéis aí da, do NNN, tá bom? E aí tem os demais ali, ó, é, Flynn Restaurant, o grupo, né, o Taco Bell, Arabes, 203 propriedades, tem bastante ali, né, Best Buy, a lojinha que a gente gosta de visitar quando vai aos Estados Unidos, né, tem 15, com um peso ali de 1,5%, mas, né, eletrônico, o pessoal acaba comprando, principalmente pela parte online, a Best Buy tem uma parte online muito grande. Aí, olha só que legal, ó, isso daqui é bacana pelo seguinte, o NNN, ele tem uma característica de, com o tempo, ele acaba comprando a propriedade e aluga, né, pra quem tiver lá, o inquilino, é um built to suite, né, é como se fosse, a gente tem também aqui nos nossos fundos de investimento imobiliário, então, é, principalmente na parte de logística tem isso, né, o FI vai lá e constrói um galpão logístico pra, sei lá, pra Ambev, e aí aluga por 10, 15, 20 anos. E o NNN, ele tem muito disso daí, e a gente percebe que o que tá em verdinho, tá, foram os negócios feitos por relacionamento. Comprou, né, o... Comprou a propriedade do inquilino e alugou pra ele. Com isso, o inquilino deixa de ter dinheiro imobilizado. Então, se você tem um imóvel de 1 milhão de dólares, né, e esse dinheiro tá lá parado, então, é... E você já é um... já aluga alguma loja do NNN, do REIT, né, ele vai lá e negocia com você e te compra a sua loja lá, te libera esse 1 milhão de dólares e você fica pagando um aluguel pra ele. Então, é um negócio aí que já vem dando certo há vários anos. E a gente percebe que a maior parte, 71%, das propriedades do NNN, tá dentro desse tipo de relacionamento aí na hora de comprar as propriedades. E eles também vendem propriedades fazendo ganho de capital, o que é muito bom. Aqui a gente observa, então, a questão da vacância com a indústria, né, dos REITs. Então, olha só. A gente observa nesse gráfico aí que desde 2003, o menor índice aí, ó, o menor porcentagem foi de 96,4. Enquanto dos gerais ali, ó, dos REITs em geral, foi 90. 90,1. Tô desconsiderando o terceiro trimestre de 2020, ali, que tá em 86, tá? O gráfico, ele é até ampliado, né? A diferença de 90 para 96 é tão grande no gráfico, parece que é mais do que 6 pontos, né? Mas são 6 pontos ali, que foi em 2010. E aí dá uma média de 98% de vacância, né? Então, não tivemos problemas ainda com lojas aí vazias do NNN. E como eu comentei, as lojas têm boas localizações, não é um problema alugar de novo, né? Porque são lojas realmente bons pontos aí. A composição, a gente observa, então, que 64% são o Common Equity, e tem ali uma parte de débito, né? Os Unsecurity Debits é a maior parte. Mas o interessante é que o Coverage Ratio, né? Ou seja, o índice de cobertura da dívida, tá em 4,6, que é muito bom, né? Considero bom ali o índice, o quanto eles conseguem cobrir o juiz da dívida. Então, tá bem dentro aí, tá bem conservador, digamos assim. Aqui a gente vê, então, que as dívidas vão vencendo, né? Ao longo de 10 anos, ou seja, até 2022, praticamente não tem dívida para vencer. E aí, em 2023, tem ali em torno de 350 milhões, e aí, nos próximos 10 anos, é que as dívidas vão vencendo, né? Então, a gente tem aí um longo período sem grandes dívidas, o que é ótimo para o REIT, né? Sem contar que ele também tem linhas de crédito que não foram utilizadas, né? E, pô, já que passamos por esse turbilhão aí, provavelmente também não vai ser utilizado, né? Então, a gente vê que a média de 10 anos aí para ir vencendo as dívidas, e até 2022 a gente não tem praticamente nada, né? Aqui são os vencimentos dos aluguéis. Então, a gente vê, né, que por 10 anos ainda aí, os contratos estão válidos, e a gente observa que 9% dos contratos vão esperar até 2022, né? Então, bem tranquilo isso daí. As coisas melhorando, esses contratos com certeza vão sendo renovados, até mesmo porque são contratos triple net leasing, né? Aquele tipo de contrato que o aluguel é bem mais baixo e compensação o inquilino arca com seguro, né? Com algumas outras coisas ali do imóvel, né? E isso acaba dando mais autonomia para o inquilino e na receita para o REIT. Então, bem tranquilo, localização boa, triple net lease, ou seja, esses 9% aí que vão esperar até 2022, eu acho que vai ser muito tranquilo. E o que mais a gente quer? O que mais a gente procura, né? O que mais a gente gosta? Dos dividendos. Então, olha só o crescimento dos dividendos desde 1990. Quando saiu ali um pouco mais de 1 dólar, agora para 2,10, ou seja, mais de 100%, em torno de 100% de aumento dos dividendos, né? Então, 31 anos consecutivos pagando dividendos, espero que continue, porque passarei a ser sócio desse grande REIT. Para finalizar, a gente vem aqui no gráfico do ano, year to date, e a gente observa que hoje, agora no finalzinho de dezembro, está aí com uma média de 25% ainda abaixo do que estava no ano, né? No ano de 2020. Eu nem coloquei aqui 5 anos ou 10 anos. Então, já esteve a 55 dólares, já esteve a 25 dólares, né? E aí, a gente ainda pode ter um bom upside aí de pelo menos 20%, tá? 20% aí no preço desse ativo, que está em torno de, está em 39, uns quebradinhos, está 40, né? mais os 5,4 ali, está dando 5,21, né? Como ele faz essa variação? Então, está numa média aí, acima de 5% de dividendos no ano. Então, considero aí um setor bom, um bom REIT, paga bons dividendos, tem segurança, diversificado nos estados com os inquilinos, contratos longos, dívida, não tem nada para vencer nos próximos 2 anos praticamente, as demais estão controladas para 10 anos, é, passa no primeiro filtro aí para entrar na carteira BPM High Dividends. E agora, finalizando esse vídeo, vou deixar aqui dois vídeos que eu acho interessante vocês assistirem. Forte abraço a todos, não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar com seus amigos e nos vemos então no próximo vídeo. Até logo!